Legendas por TIAGO ANDERSON aqui de boa que bala será que tem uma R2 aqui? o que é que tem que ser? tá bacana não tem nada aqui puta que p... filho da... caralho nossa muita calma nessa hora cara foda caralho 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 cara aqui caralho 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 Auuu Beleza, matei Alguma na parte mais perigosa da fase Beleza Vou pegar um escudo agora Não rolou Escudo rola, beleza Tudo vai vencer agora, hein Caralho mesmo, cor de sangue fodida, caralho Filo da puta, me enganou Porra, caralho, com 2 bolinhas Puta Por que tudo é isso? Porra Opa, peixe Peixe do caralho Caralho Última vida agora, gente Aliás Aliás Uns 4 artigmas ali Na verdade Porra Só são 2 Caralho E aí Caralho Caralho Trevinho toda agora Valeu Para matar esse primeiro Antes O voador Pega todos os corações depois Beleza E aí E aí E aí Porra Vai, cara Ah, atendido Ele vai pegar a seguridade aqui Ai que Tem que ter outro aqui Matar esse Detonar logo Vai chegando na flechada Perdo Caralho Caralho Ui Meu Deus Caralho Caralho Perfeito Caralho 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 Que porra é essa? No mesmo tipo Curar isso É raro Chegou um peixe Passei E agora? E agora? É, só que agora eu tô sem força Vai Cai, obviamente Vai continuar A da rama Vai ter uma outra na caixa de 3G Vai lá Vai lá Vai entrar aqui Nada Nada Tá bom Um funcionamento Acho que não tem mais nada por aqui Vai caindo Uuuu Aqui a parte de baixo é mais complicadinha De verdade Com o inimigo e tal Até agora nenhum Que eu cometi No início da parte Mas tudo bem Mas tudo bem né Tá vendo que vai lidar aí Tranquilamente E eu batendo com a sábio de Google Justamente aqui Não dá pra ativar o condensor aí Não dá pra ativar o condensor aí Aí Não dá pra ativar o condensor mum A gente vai gravar Desejando Com a outra ali Vendo em ponts Vamos ver se as plataformas devem se encontrar Vamos ser obrigado a experimentar um pouco Acho que essa merda Vamos pegar aquela plataformas Pera aí, pera aí, pera aí Eu buguei o jogo O jogo se bugou Porque não estava assim antes Mas ok Nem reclamo Esse jogo é uma coisa É sempre o melhor caminho Sempre o mais tranquilo Claro, mais difícil de conseguir Mas o melhor Sempre o melhor Mais energia para mim É Ok, mais um bônus Se for sozinho Se eu ter utilizado ele Efetivamente Vamos ver o que tem lá em cima É Ah, pede Ah, que céu Continuar aqui Bateu novamente com o cabo de luz Tremendo 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 Acho que aqui é o fim da linha para adicionar Caralho Sai, caralho E ai Tremendo 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 Quebra? Não Não Brava disso Tá tomando Agora eu me explorar Bora, não largas Agora eu me pulo Pulou Compressor Não precisa fazer encher a mão Chefe não Se tiver eu tô meio que fútil Ah, não lembro que chefe é esse Ah Lembro Na verdade o chefe O chefe é a nave, não os robôs Mas tudo bem Agora tem minha força completa Acho que dá pra Evidar esse chefe Um pouco melhor Porra, já Olha, a gente me bota Foda, né Não dá pra ser feito Pariu Maravilha Achei que vai cair Ah não, sério Não dá pra ser feito Queira Não dá pra ser Bateu na nave Esquece os robôs Eles até que são destruíveis Mas não importa, não importa que já acabou É, não foi tão ruim, só preciso ver que morreu uma vez só para prender